Nesta semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, considerou-se desconvidado pela AgriShow, o maior evento do agronegócio do país e da América Latina, que acontece em Ribeirão Preto. A feira vai receber, no dia 1º de maio, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e Fávaro acusou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de ter articulado uma saia justa para fazê-lo, ele e Fávaro, comparecer ao evento um dia após a presença do ex-presidente da República. E Fávaro desistiu de participar do evento, agora a AgriShow está dizendo que não convidou o Bolsonaro, mas o caso mostra como o agronegócio está intimamente ligado ao bolsonarismo. Tarcísio, aliás, vai estar no AgriShow no mesmo dia que Bolsonaro, 1º de maio, e não estará no 1º de maio das centrais sindicais de São Paulo, apesar de ter sido convidado. Como vocês veem esses episódios, Vanessa, você começa. Bom, vamos lá. Primeiro, poxa vida, o problema da frente ampla, amplíssima, super ampla, sem limites até onde vai a amplitude dela, é que coloca uma saia justa como essa, de que as centrais sindicais vão e convidam Tarcísio. Tipo assim, isso é uma excrescência, como é que você pode, num palco do Dia dos Trabalhadores, que é um dia de luta e acho que, embora ok que seja um dia de não trabalho, mas não deveria ser considerado um feriado, é um dia de luta, tem que ter organização, mobilização, enfim. Agora, convidar o Tarcísio de Freitas para este episódio é uma, assim, uma sacanagem tremenda com o trabalhador. Não é a questão da política ou se a gente tem que compor com um grupo, com outro, trazer um grupo a outro. É que este episódio, este dia, é marcado por uma luta dos trabalhadores. Então, é uma aberração. Mas pior do que convidar o Tarcísio de Freitas é o Tarcísio de Freitas não ir para ir no Agri Show se encontrar com o Bolsonaro. Então, assim, é um tapa na cara das centrais sindicais. E eu até imagino como foi essa reunião, porque centrais dizendo não, não tem como trazer, e centrais dizendo vai ter que trazer. Então, nem... Aí, o que que... Assim, péssimo, terrível e saldo totalmente negativo para todo mundo nesse episódio aí. Aí tá, então essa tal de Agri Show convida Jair Bolsonaro, depois diz que não convidou, e aí o ministro diz que não vai. E aí, o fechamento do agro com o Bolsonaro, o bolsonarismo, é algo tão contraproducente que eu tô tentando achar aqui... Que, assim, quando o ministro diz que não vai, um setor fica completamente bolado. Por quê? Porque é um setor que precisa diretamente de política pública. O setor do agro é um dos mais vulneráveis, um dos mais... É isso, um dos mais voláteis aí com relação ao governo. E imagine que eles, esperando que o governo pudesse anunciar novas linhas de crédito, etc., etc., o governo diz, ok, eu nem vou mais, eu nem vou. Então, dar palanque para Bolsonaro num momento desse, numa situação dessa, indica nitidamente duas coisas. Uma, o agro é fascista. Dois, o agro é fascista, fechado com Bolsonaro. E três, o agro é fascista, é, falei duas, mas são três. O agro é fascista, fechado com Bolsonaro, sacrifica a própria economia em defesa da sua ideologia. Então, apontar, trazer os financiadores, que aí tem já uma linha que coloca que os financiadores do ato de 8 de janeiro não são, assim, grandes empresários, grandes, mas são vários pequenos empresários. Ok, então precisa ir atrás desses vários pequenos ou médios produtores, etc., e chegar no agro e produzir e fazer aí um confronto aberto e direto, porque, no limite, isso vai nos trazer problemas sérios. Além de ser um fator importante, um motor importante da economia brasileira, é um setor com grande participação no Congresso, né? A bancada do BOE tem uma força muito grande. E ela precisa ficar, enfim, se quer fazer política, e a AgriShow virou um evento político meramente, de dar palanque para fascista, então isso precisa ficar nítido e precisa ficar delimitado. Então, vem superacalhar aí a declaração do Márcio França de que o patrocínio do governo vai ser cortado também para a AgriShow. Porque não estamos... Primeiro, que nunca foi chamado um ex-presidente para participar. Segundo, que se o governo... O evento se propôs a isso, dar palanque para o fascismo, então que isso seja feito com a verba própria do agro e que eles arquem aí com a politização como eles querem fazer. Tranquilo, podem virar um palanque, mas sem o patrocínio do governo. Obrigado, Vanessa. Pedro Marinho. Bom, eu acho que... Enfim, eu acho que o governo Bolsonaro, o Temer e o Bolsonaro especialmente, vieram... Se tiveram algum efeito positivo, foi acabar com algumas ilusões que talvez amaneciam no nosso campo em alguns aspectos. E uma dessas ilusões, eu acho que diz respeito justamente ao agrobusiness, ao chamado agronegócio, embora também seja uma ilusão que renasce, e que continua renascendo. Porque, veja, há um discurso em relação ao agronegócio, pelo agronegócio ter tomado, enfim, o tamanho que tomou, e pela importância que ele tem no que diz respeito a trazer reservas internacionais para o Brasil, que é uma... É um discurso do agro moderno, o agro... E veja, não é só o agro é pop da Rede Globo, essa coisa terrível e nojenta que a gente é obrigado a ver na TV, mas também um discurso de... Ah, existe o bom agronegócio, os grandes do agronegócio, e existem os lumpens do agronegócio, esses pequenos produtores, etc. Veja, é verdade que existe uma diferença. Esse grande, por exemplo, ele está dependente, como a Vanessa colocou, ele precisa do apoio estatal, ele quer negociar grandes linhas de crédito, ele precisa de investimento, etc. Ele depende da Embrapa, etc. No entanto, o grande agronegócio sempre esteve conectado a esse pequeno e a esse médio agronegócio, a esses médios produtores, que é a gente que veja. O cara enrica, como se diz, plantando soja, ele pega ali 15... Se ele tiver um pouco de dinheiro e um pouco de sorte na vida, em 15 anos ele se torna um cara que tem muito dinheiro na vida mesmo. que negocia milhões anualmente, etc. E ainda vai ser um médio do agronegócio. E esse pessoal ficou muito claro. Ali, a partir de 2016, a gente tem que entender que houve uma ruptura em relação às frações de classe que compunham o bloco no poder no Brasil. Porque você veja, você tem a derrocada do setor da energia, vão para cima da Petrobras, com a Lava Jato, Eletrobras, etc. E você tem uma derrocada do setor da construção civil, que era talvez um dos setores, um dos setores mais avançados em termos de geração de emprego, até tecnologia e exportação. Ali, essas duas frações são cortadas do Brasil, são destruídas. O setor de construção civil, ele é fracionado em um milhão de pequenas construtoras, onde antes tinha grandes empresas. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Vem o agronegócio, vem esse setor de serviços que a gente que vende roupa, vende eletrodoméstico, vende essas figuras esquisitas, meio farcescas, meio parecem palhaços, etc. Eu não vou citar o velho em questão. E a gente se surpreende como se isso não existisse. Veja, isso já existia. A questão é que esse pessoal não tinha tanto poder, porque existiam frações que estavam compondo o bloco no poder no lugar dessas outras frações. Hoje, a gente tem um problema que é esse pessoal estar fortalecido. Então, veja, o Carlos Fávaro, infelizmente, também é um representante do agrobusiness dentro desse governo de frente ampla. As declarações do ministro sobre a CPI do MST me desculpem, revelam justamente que de moderno, de bem apessoado, de respeitoso, de fino, o agronegócio não tem nada. O agronegócio representa o que é mais arcaico no Brasil, o que remete a 1500, remete ao uso de obra escrava, remete a uma classe dominante que nem se assustando com o que aconteceu no Haiti, com a Revolução Haitiana, achava que a solução era acabar com o escravismo. Não, era uma classe dominante que achava que tinha que chicotear mais o escravo, que tinha que bater mais, que tinha que fazer uma lei de terras que expulsasse aqueles que conseguiram um pedacinho de terra das terras que conquistaram. Então, veja, aí também é uma questão que o governo tem que lidar muito bem, tem que aprender a bater um pouco. Ironicamente, me parece que o ministro Carlos Favra, ao anunciar que não vai, e ao anunciar que ninguém do governo vai em nenhum dia dar agrichou, Ironicamente, ele toma uma medida correta, apesar de ser um representante do agronegócio, porque é isso, não dá, não tem condição. O governo não é mais de Jair Bolsonaro, o agronegócio tem que entender isso, certo? Embora eles queiram, mas não é. Obrigado, Pedro. José de Nuíno. Em primeiro lugar, Aroldo, foi um erro grave e as centrais sindicais convidaram o governador de São Paulo para o primeiro de maio. O primeiro de maio é um dia de luta e de festa e tem a ver com quem defende os interesses da classe trabalhadora. Esse ecumenismo que às vezes orienta algumas centrais sindicais a preparar o primeiro de maio é um equívoco. Assim como é um equívoco, setores do governo se orientaram por uma política de conciliação nacional. Olha, a disputa política é muito profunda e radical. É claro que nós temos que governar fazendo disputa, deixando claro que é o nosso lado. Acho correto que o governo aprenda que essa ideia de união nacional, o próprio lema, união e reconstrução, devia ser. Reconstrução e transformação não é a política dominante, porque a própria classe dominante toma iniciativas de mostrar os seus dentes. E se nós não mostrarmos alguns dentes, vamos ficar na defensiva. Em primeiro lugar, quer dizer, o ministro da agricultura, Fávaro, está correto em não ir e dizer que nem, não vai nem uma pessoa do governo. Segundo, o Márcio França está correto em cortar o patrocínio da AgriShow. E terceiro, está claro que nós vamos ter que negociar com esses setores da classe dominante pontualmente. Vai ter negociação com os setores do agronegócio, com os setores dos bancos? Porque veja bem, essa classe dominante do agronegócio, dos bancos, daí vem o caso que eles botaram na frente do Banco Central. Um alto executivo do Banco Privado Santander, de onde veio o Campos Neto. E ele é hoje o principal responsável por essa insegurança com essa taxa de juros escandalosa. E ele é um contraponto a uma política de enfrentar a inflação, promover o crescimento econômico para gerar emprego. Então, nós não temos que ter ilusão nessa classe dominante. Ela lucrou com o governo do inominável. Ela cresceu. Ela encheu o bolso. Seja o abronegócio, seja os bancos, seja as grandes cadeias de distribuição do comércio, seja as plataformas big techs, que aí está essa disputa em torno da regulamentação. E a regulamentação é um problema polêmico e complicado. Eu acho que a gente tem que ter mais, discutir mais aprofundadamente. Então, nós, por exemplo, temos a ilusão. O governo Lula é um governo de frente ampla. Foi uma escolha que eu divergí. Na medida em que está posta, nós temos que organizar um polo à esquerda, dentro e fora do governo, para decidir essa batalha nas ruas, na mobilização, no enfrentamento. Está certo? por sinal, a entrevista do João Paulo, do Movimento Sem Terra na Folha, é brilhante, eu assino embaixo. Ali é brilhante. O movimento social não pode se curvar, não pode ser um puxadinho do governo. Tem que ter autonomia para reivindicar e pressionar. e o governo tem que negociar em sangue quente, tem que governar num clima de disputa política. Portanto, eu acho que esse episódio mostra bem que nós não podemos ter ilusão. A extrema-direita, ela tem base econômica, a extrema-direita tem base social. Para derrotá-la, nós vamos ter que ter programa, mobilização social, também punição, também no campo da justiça. Mas não é só no campo da punição, é também no campo da política. Isso fica claro. Essa ideia de conciliação, esse ecumenismo, isso não retrata a realidade de um país polarizado, de um país que quer discutir o seu futuro e que tem que enfrentar esses purões, essas casamatas do modelo neoliberal. O modelo neoliberal que se manifesta no agro, que se manifesta nos bancos, que se manifesta no ajuste fiscal, que se manifesta nas privatizações, ele quer tutelar o governo Lula. E nós não podemos ser um social-liberalismo na viabilização do governo. Portanto, eu acho que é educativo que a gente faça esse debate. E é importante que ele aconteça e os companheiros e as companheiras do governo levaram em conta que fazer negociação pontual a gente faz. Fazer conversação a gente faz. Agora, a gente tem que saber qual é o lado da mesa e quais são os interesses que a gente defende. É isso que a gente tem que deixar muito claro no ato de governar. Mas jamais deixar de ter na mobilização de rua o protagonismo essencial para garantir uma governabilidade que depende muito mais das ruas do que dos eventos, dos agri-shows, dos palácios e dos espetáculos. e dos espetáculos 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 e dos espetáculos